Cerca de meia tonelada de cocaína foi apreendida nesta quarta-feira, dia 16, em um sítio localizado na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, na região de divisa com a Bolívia. Vídeos feitos no local mostram policiais desenterrando a droga. Segundo a Polícia Civil, os 17 fardos com 500 tabletes teriam sido deixados no local por um avião de pequeno porte. A aeronave foi identificada como sendo de origem boliviana. A região de fronteira é muito utilizada como rota pelo tráfego para a entrada de entorpecentes no país. As aeronaves voam baixo para não serem identificadas pelos radares. A apreensão foi realizada por equipes da Delegacia de Vila Bela e da DEFROM, Delegacia Especial de Fronteira, e ocorreu durante monitoramento realizado na Operação Protetor das Fronteiras e Divisas. Em diligências, os policiais de Vila Bela e da DEFROM iniciaram a varredura na mata densa, quando conseguiram localizar, na manhã desta quarta-feira, os fardos com 500 tabletes de drogas. A droga foi apreendida e encaminhada para a perícia. A investigação será conduzida pela Delegacia de Fronteira, com sede na cidade de Cáceres. A investigação será conduzida pela Delegacia de Vila Bela e da Delegacia de Vila Bela. A investigação será conduzida pela Delegacia de Vila Bela e da Delegacia de Vila Bela e da Delegacia de Vila Bela.